E já estamos de volta com o Temperando Papo, agora eu estou recebendo esses dois convidados mais que especiais, Carlos Pérez, com Z, né Carlos? Com Z. Isso, seja muito bem-vindo ao Temperando Papo, viu? Um prazer recebê-lo. E Marcelo Portilho, seja bem-vindo ao Temperando Papo, viu Marcelo? Obrigado, obrigado. É um prazer. Ah, um prazer a todos nós, porque hoje vamos fazer um bife anjo, o famoso, né? Famoso anjo. Anjo. E aqui também o Timituri, gente, que a gente vai aprender tintim por tintim. E antes da gente começar, ou durante, conta pra mim como que surgiu? Era uma receita caseira, né? Que começou a fazer sucesso, Carlos? Sim, é uma receita argentina. É um molho que se usa tradicionalmente lá. E meu pai era churrasqueiro, na Argentina. Churrasqueiro de fazer seu churrasco nos domingos com toda a família. Eu fui aprendendo e quando vim para o Brasil, comecei a fazer isso no churrasco normal de família. E aí começou a ser esse sucesso, faz um pouquinho para mim, faz mais um pouco, na próxima. E sem querer, fomos indo com minha esposa e decidimos expandir, divulgar mais o nosso Timituri. Olha só que delícia, né? É uma receita caseira. Fazendo de casa ali, né? Do churrasco, Timituri, claro, que veio da Argentina tradicionalmente. Mas ele fazia tão bem feito, né? Segundo a Cláudia, né? Falando aqui pra gente. E aí virou esse sucesso, se expandiu. E daqui a pouquinho vocês vão saber como que faz aqui no Temperando Papo. E agora vamos passar os primeiros ingredientes do ancho. Sim. Ancho, né? Ancho. Ancho. É com C-H-O. A-N-C-H-O. Ancho. Que é uma palavra originária da Argentina, que significa largo. Vocês vão perceber que o corte é um pouco mais alto. E vamos mostrar? Vamos, claro. Então já pega o bife aqui pra gente já mostrar pra galera que tá em casa. Porque, gente, ele deixou de uma maneira pra facilitar a sua receita aí na sua casa, tá bom? Então, o bife, antes, ó só, largo. Esse é o normal, né? Esse é o que a gente vai comer no seu restaurante. Isso. Esse é o original, que é indicado pra fazer em churrasqueira, né? Sim. Amanhã, temperatura ideal, mais ou menos uns 200 a 210 graus. Sim. E dá pra fazer em casa também, que é o processo que a gente vai fazer aqui hoje, né? Só que aí a gente tem que cortar ele um pouco menor e aí chegar num ponto certo, porque aqui vai ficar bem mais quente, né? Dá pra gente adaptar, né? Pra não ficar cru por dentro. Isso, a gente vai adaptar pra fazer em casa, isso. Tá, então viu meninas e meninos que plantam? Fogo baixo, né? Que isso é o mais importante. Ah, sempre o fogo baixo. Fogo baixo aqui, porque tá bem próximo do fogo, né? E aí a gente vai agora adaptar pra todo mundo tentar fazer em casa agora, né? Ótimo. E hoje a gente vai fazer um risoto, né? Um risoto com acompanhamento. É um prato legal pro inverno, né? Aí eu escolhi um risoto de tomate, finalizando com páprica, páprica doce com orégano. Páprica doce é tudo de bom, né? É, como é a base de extrato de tomate, né? Aí eu dei a ideia de jogar uma páprica doce pra dar uma quebrada no... Hum, amo, gente. Bom, agora vamos lá então. Vamos começar? Passa todos os ingredientes da nossa receita. Aqui a gente tem o extrato de tomate, a páprica doce. Pratinho. Extrato de tomate. Essa é a páprica doce. Essa é a páprica doce. Pra quebrar um pouco a acidez, né? Do extrato e do tomate. Aí eu tenho arroz arbórico, que é a base, né? Do risoto. Aqui já tá pronto. Aí ele já tá pronto. Tá pré-cozido. É, pra quem for fazer em casa, cozinha um pouco menos de sal, né? Porque quando você vai finalizar com caldo de legumes que já tem sal, dá aquela equilibrada. Entendeu? Pra não ficar muito salgado, né? Isso. O orégano, que é pra quando estiver pronto, só dar uma sal picada por cima, né? Tá. Esse é o arroz também. Tomate picado. O tomate tem que ser pra molho, né? Se for pra salada, ele extrai o gosto. Tá. Qual a quantidade deles? Então, aqui eu tenho um pouco a mais, né? Eu vou fazer a porção pra dois. Se você quiser, depois eu passo a receita toda pra duas porções. Tá, ótimo. Tá bom. E o sal, né? Eu vou usar sal fino pra não estourar o sal grosso no rosto da pessoa que estiver fazendo. Tá. Durante... É, e aqui dá um caldo. Aqui é o caldo de legumes, que é aqui que eu vou dar o ponto do risoto na hora que eu estiver finalizando ele. Perfeito. Aqui é o cuidado pra gente não salgar demais também a receita, né? Isso. Então, durante você colocar os ingredientes aqui na panela, então aí você vai falando a quantidade. Tudo bem. Pra minha amiga e meu amigo que tá em casa, né? Pra não se confundir pra fazer essa receita. Com certeza. Agora, bom, vamos dar os ingredientes da receita do Timmy Churri. Famoso Timmy Churri. Vamos comigo, Carlos? Vamos. Você me ajuda? Sim. Então, vamos me ajudar a aprender a fazer essa receita magnífica. Os ingredientes básicos do Timmy Churri são a salsinha, o alho, o pimentão e o orégano. E o orégano. Esse é o básico. Tá. Tá aqui. Isso. Isso. Cortadinho. Cortadinho, já picado. Nós picamos com uma faca de uma forma mais... Qual a quantidade? Bom, são proporções por partes. Então, nós colocamos para cada Timmy Churri quatro partes de salsinha picada, duas partes de alho, uma parte de orégano e meia parte de pimenta. Ah, só por partes. Então, a gente vai ver agora toda essa receita feita por partes, tá bom? Exatamente. Vamos começar a fazer o ancho, então? Sim. E aí a gente já faz o Timmy Churri aqui, gente. Família reunida aqui no Temperando Papo. Marcelo, Carlos e a gente sempre, né? Trazendo aqui bons temperos, boas culinárias, boas entrevistas no Temperando Papo. E eu nem te conto. Como eu conheci esse casal aqui, querido, né? O Cláudio, a Cláudia e o Carlos, ali no meu apartamento, na entrada, e eles me presentearam com o Timmy Churri, que não durou uma semana. Melhor. De tão bom eu comia no almoço, na janta, se duvidar no café da tarde, é assim, incrível, de gostosa, gente, diferenciada mesmo. E sem conservante, né, Carlos? Não. O único conservante natural que podemos chamar que tem seria o vinagre e o alho, que seria um conservante. Mas artificial, não, a gente não sabe. Perfeito, perfeito. Marcelo, então, aqui na receita. Então, vou fazer... O bife ali, né? Isso, pra grelhar, né, que eu acho que vai sair mais ou menos ao mesmo tempo os dois, né? Perfeito. Aqui azeite, cebola na panela. Isso. Aqui eu vou fazer uma porção pra dois, que é aproximadamente umas 20 gramas de cebola picada, uns 10 ml de azeite. Vou usar mais ou menos uns 40 ml de extrato de tomate. 40 ml de extrato de tomate. E 200 gramas de arroz arbórea. 200 gramas de arroz arbóreo e páprica. E a páprica e o orégano é a gosto, né? É sempre... Capricha. Do jeito que você quer finalizar. Capricha que é bom, né, gente? E esquecido o vinho branco, né? E você não faz manteiga, né? Então, manteiga eu substituí pelo azeite. Pelo azeite, fantástico. Porque tem muita gente que tem intolerância hoje em dia. Maravilhosa, inclusive. A lactose, isso. Ótimo, gente. Maravilhosa e glúten também eu procuro não usar também, que tá... Nos seus pratos. Hoje em dia, isso. Logo a gente vai lá conhecer o restaurante dele, gente. O vinho, a gente não falou, mas quantos ml de vinho são? O vinho branco é uns 40 ml, tá? 40 ml. Isso. Aqui é a parte, é o segredo do risoto, né? Que eu vou, na hora que estiver dourando aqui, quase bem tostadinha a cebola, eu vou jogar o vinho branco, que aí eu tenho que esperar ele exalar o álcool. Tá. Isso a gente sabe quando a gente traz a panela até o nariz aqui, ele arde ainda o nariz. O nariz. Isso ainda não tá... Deixa eu contar depois. Qual o intervalo? Segura essa, segura essa dica e você fica com a gente aqui que a gente já volta fazendo esse delicioso bife ancho, também um risoto gostoso demais com chimichurri, gente. Fica aqui a tempera do papo.